O teatro movimenta e se funda em duas experiências importantíssimas na minha vida. Um ator que sempre pesquisou linguagem corporal, sempre tive na minha característica como ator um profundo interesse de pesquisar a questão do corpo do ator, onde eu exploro a relação do espaço e do tempo no binômio do corpo e do movimento do homem. Então é uma linguagem, que eu digo que é uma gramática da emoção, é um teatro que se funda principalmente em um aspecto mais sensorial para a recepção do espectador e no mergulho emotivo do intérprete, do ator. E essa linguagem atravessa muito o sentido da plástica dos espaços, o trânsito com as artes plásticas, instalar o olhar, instalar o ator, instalar essa recepção emotiva do teatro do movimento, celebrar outros espaços diferenciados pela nossa linguagem e experimentar o trabalho do ator em outro espaço. Então nós trouxemos essa instalação cênica agora, que eu continuo chamando Visita à Casa da Atriz, que foi o indutor para visitar a Casa da Atriz, mas a gente chama de segundo movimento. Quer dizer, a encenação da Casa da Atriz num outro espaço, instalando novamente essa encenação com essa perspectiva de colocar o espectador em frente a uma outra recepção de um espetáculo não codificado com plateia, eles estão dentro da cena, a cena em torno deles. Essa é a nossa linguagem. O teatro do movimento se fundamenta na ação, no teatro físico, na gestualidade, na emoção. Às vezes, recorre a palavra. Quem sente somos nós. Sim, todos nós. Até eu. Que neste momento não estou sentindo nada. Eu acho que eu tenho, na verdade, nessa linguagem, de falar de um grande tema universal, que é o amor e a paixão. Que eu chamo da geografia confusa da alma. É mexer nesse lugar inquieto, de ajustar nossos sentimentos, de perceber o limite entre dor e sofrimento, entre prazer, essa linha tênue, que é a própria linha do processo criativo. Os espetáculos são autorais, são todos criados por nós, por mim, enquanto propositor, mas costurados com os intérpretes, que são, na verdade, os grandes condutores disso tudo. O meu drama é conduzido por eles. Eu jogo uma ideia, mas é colaborado com a criação de cada um. Quem é do teatro tem um mistério, tem uma alma, tem uma entrega muito especial. Só quem vive sabe que onde quer morar no outro, entregar a sua alma. Como na paixão, né? Então eu digo que quando a gente mora no outro, que inspirou o espetáculo dos 20 anos, foi o motor de a gente transferir essa morada para uma casa enquanto espaço físico, e foi a casa da atriz. Foi essa conjunção que gerou essa instalação. E as pessoas estão vindo aqui assistir. Eu sou Miguel Santabriz, eu sou ator e senador, pesquisador do teatro e do movimento, que é a linguagem que trabalha a companhia de atores contemporâneos, que mergulha no corpo, no que entende mais de apaixonado, de filosófico e de existencial para a cena e para a humanidade. E aí E aí E aí E aí E aí